É rato, mas é gostoso Ela tá me bichando doido Você tem namorado Vai galera ouvir! Vai galera ouvir! E só quem tá que dublou O cara nem sonha Ela vem atrás de prazer Imagina se ele soubesse Que sou eu que dou Obrigado pela caixinha, gente Deus abençoe! Imagina Ele descobre A marquinha E cheguei no seu cangó Chama, 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 chama É a leitura do piseio Ao vivo É rato, mas é gostoso Ela tá me bichando doido Vai galera ouvir! Você tem namorado E só quem tá aqui do meu lado Vai galera! O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer Vai galera! A rádio estresse Comigo ele se... Vai galera! Vai! 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 Imagina Imagina Ele descobre A marquinha Que deixei Do seu favor Vai galera! Imagina Ele soubesse E sou eu Então eu te amo Eita Vai na rádio aqui A marquinha É o brilho Imagina Ele descobre A marquinha Que eu deixei Vai na gatilha Ao vivo Chama, chama Chama Chama, chama Ela é bom Do piseio Chama Vai, vai Tá morrendo É só mais É só, mais É só A השão Vamos lá galera Eu ouvi E翔 não É só mais É só Mais vidare